Marcando o fim do período quaresmal, fiéis católicos do mundo todo celebraram uma ressurreição de Cristo através da Vigília Pascal, uma das celebrações mais importantes para a comunidade católica. A Semana Santa começa lá no Domingo de Ramos, domingo passado, mas o cume, o ponto alto de toda a celebração da Santa Igreja é justamente esta Vigília Pascal de hoje, sábado à noite, que a gente pode chamar assim, que é a Missa das Missas. As celebrações aqui na cidade de Alto Garças foram concentradas na Igreja Matriz e no Salão Paroquial. Na Sexta-feira da Paixão, os fiéis católicos saíram em procissão pelo município com uma imagem do Cristo morto em direção à comunidade Nossa Senhora Aparecida. Ontem nós fizemos a celebração da Paixão do Senhor e de fato nós fazemos o rito de adoração à Santa Cruz, o rito do beijo na cruz, porque na morte de Cristo é que nós temos a nossa dívida paga. Nós tínhamos uma dívida impagável com Deus, mas quando Cristo vem, o Verbo se encarna no seio da Virgem Maria e Ele se oferta em sacrifício por nós, ali nós somos salvos. Ali acontece a revelação de que Deus nos ama ao extremo, até o fim Deus nos ama, porque Ele entrega Seu único Filho, Seu Filho unigênito para nos salvar. Não haveria mais nada que Deus pudesse fazer de importante, de grandioso, nada seria maior do que entregar o Seu Filho e nenhuma prova de amor é maior do que o ato de Jesus de se entregar por nós na cruz. Quando nós celebramos, fazemos a celebração da Paixão de Jesus, na verdade nós estamos celebrando ali a nossa vitória. A vitória de cada um de nós, de cada um de nós que acredita em Deus, de cada um de nós que busca o céu, ela acontece justamente na cruz. É ali que se dá o pagamento daquilo que nós tínhamos de dívida com Deus. Páscoa é quando a gente se lembra que a morte não tem última palavra sobre a nossa vida, ou seja, Jesus venceu a morte e Ele ressuscitou. Isso significa que todas as dificuldades que nós possamos enfrentar em nossas vidas, quando a gente levanta os nossos olhos para Deus e mantém o nosso coração reto no Senhor, nós trilhamos o mesmo caminho da vitória de Jesus Cristo. Nenhum mal é grandioso o suficiente para vencer Deus. Então, se nós sabemos disso, que a Páscoa de Jesus é a vitória da vida sobre a morte, nós não precisamos temer a nada, não precisamos temer nenhuma dificuldade, nenhum desafio em nossas vidas, porque o Senhor venceu a morte. Então, cada um de nós é convidado a ter esta esperança no coração. que por mais difícil que sejam os percalços de nossas vidas, quando a gente tem Deus no coração, principalmente quando a gente faz a experiência com Jesus ressuscitado, tudo ganha um outro sentido. A gente é capaz de olhar para a cruz de Cristo e não enxergar lá uma derrota, mas olhar para a cruz de Cristo e enxergar lá a vitória. Assim também os momentos de dificuldades em nossas vidas são ocasiões de crescimento. Então, que a Páscoa do Senhor possa tocar o coração de cada um que nos ouve, que esta passagem deste mundo para junto do Pai, a vitória da vida sobre a morte possa resplandecer em cada um das pessoas que nos ouvem, que nos escutam, que estão atentos a esta programação.